Essa é a terceira e última parte do Viaja Entrevista com o advogado Percival Maricato. Ele é diretor jurídico e fundador da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Percival, aqui você ensina como montar e administrar bares e restaurantes. Dá uma aula aqui pra gente. Esse livro eu escrevi porque eu montei muitos bares e restaurantes. A Cervejaria Continental, o restaurante Danton, o bar do Museu da Mare do Som, o Bar Brasil. Enfim, eu tenho na minha vida uma sequência de bares. E eu era advogado, eu adoro advogar. E bar eu montava porque eu era boêmio e gostava de sair à noite. Continua, eu era licença poética. Eu adoro sair à noite, eu trabalho 8, 10 horas por dia. Sou diretor de meia dúzia de ONGs, entidades ambientais, filantrópicas. Eu tenho o direito no final da tarde de tomar um show, sair com os amigos, tentar espairecer, tentar descontrair. E como os meus bares deram certo, os amigos ficavam ligando, querendo saber se o tal ponto, o filho dele, a mulher que queria montar não sei o quê. E isso me perturbava. Então eu escrevi o livro. Falei, bom, agora quem perguntar, manda comprar o livro. Esse livro já vende bem, né? Já vendeu mais de 20 mil, vai estar indo para a nona edição. Depois eu escrevi marketing para bar e restaurante, depois promoções para bar e restaurante, depois franquias para bar e restaurante. Então eu pensei que eu ia deixar de lado essa literatura e aí montei a revista Bares e Restaurantes. Bares e Restaurantes, que é a revista que temos aqui. Ela é vendida, pessoal? É vendida em algumas livrarias, mas principalmente assinatura na Abrazel, no site da revista Bares e Restaurantes. Agora, se você tivesse de resumir, de dar um conselho para quem vai montar, administrar um bar, qual seria o primeiro? Olha, o primeiro é o seguinte, aliás, foi um dos motivos do livro também, né? Como advogado, eu via muita gente entrar no meu escritório, realmente, depois de perder tudo o que investiu e parte do patrimônio pessoal, às vezes todo o patrimônio pessoal, porque hoje em dia a limitada vale muito pouco. Então há desconsideração da pessoa jurídica que atinge o patrimônio pessoal dos sócios. Todo mundo acha que montar um bar ou mesmo um restaurante é fácil, mas é extremamente difícil, né? Existem muitas dificuldades. Procurei, então, no livro, demonstrar como é difícil. É complicado. O sujeito que quer montar um estabelecimento, primeiro ele vai trabalhar muito, sabe? Domingo, feriado, dia das mães e tal. Segundo, ele vai ter que entender um pouco de gestão financeira, administração, marketing, legislação trabalhista, tributária, código do consumidor. Enfim, ele é o contrário. Ele tem que ser melhor, às vezes, do que o dirigente de uma grande empresa, que é especializado, entendeu? Sabe mais, então ele tem que saber muita coisa. E terceiro, ele não sabe todas as dificuldades, tanto que eu pus uma relação no livro em que eu coloquei 99 itens de custo, além da cervejinha. Porque uma vez um jornalista falou para mim, mas o senhor compra cerveja por um e vende por dois? O senhor ganha 100%. Aí eu fiz questão de colocar. E como ele não acreditava, eu fiz por escrito. Desembostos. Isso. Então tem 99 itens de custo, isso 10 anos atrás. 99. 99, 12 anos atrás, sob aquela cervejinha que o sujeito acha que está ganhando 100%, entendeu? Então é um ramo terrível mesmo para ter... A concorrência é enorme e a mortandade atinge 80% em 200 anos. Essa é uma curiosidade de boêmio também, que eu gosto de ser. Eu sei. Eu sei. Existem endereços que não funcionam, né? Montam bares ali, tecnicamente, são bons lugares, bem situados, uma boa esquina. Existe esse tipo de maldição? Tem lugar que não funciona. É verdade. Não é bem o lugar, não. Porque às vezes chega alguém lá e dá certo. O bar, ele não é como uma empresa qualquer. Geralmente uma empresa, a gente faz uma análise objetiva de público, de investimento, de realidade, de relação custo-benefício do produto, quanto vai custar essas coisas. Um documento, um livro, uma papelaria, uma coisa assim, um açougue. Mas no bar tem um critério subjetivo enorme para a pessoa gostar ou não gostar. Então muitas vezes você vai num desses pé para fora, num sujinhos da vida aí e tal, e você vê gente caindo pelo ladrão. E você de repente vê um cara montar em frente com ar-condicionado, cadeiras melhor, mais espaço, o mesmo preço, produto melhor e não vai ninguém. E por quê? Porque eu acho que muito é você querer estar num ambiente que você gosta e isso é muito subjetivo. Segundo, as pessoas gostam muito também de pessoas que se identificam. Então quer dizer, esse aspecto subjetivo também é fundamental para o sucesso do negócio. E você fala disso. Falo muito nisso. Bom, terminamos aqui então. Veja entrevista com Percival Maricato, diretor jurídico e fundador da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Não deixe de ler em veja.com as lições do doutor Tancredo Neves. E aí E aí E aí E aí